Eu vou só pegar. Não, mete o pé que eu uso pelo corre. Você vai pegar no chão, não. Mete o pé. Como assim, mano? Mete o pé. Só mete o pé. Como assim? Fala, galera. Beleza? Aqui é o Eraldinho. Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu tô começando esse vídeo aqui no meu quarto pra falar pra vocês que hoje eu irei tentar fazer uma super trollagem. Muita gente vive me pedindo pra trollar os meus amigos. E hoje, o que eu vou fazer vai ser simplesmente tentar trollar um deles. Hoje, galera, o meu amigo que eu escolhi pra trollar foi simplesmente o Brenner. Eu acho que eu já trollei o Biel, já trollei o Nicolas, já trollei todo mundo. E o Brenner, eu não tô tendo muitas recordações de trollagens que eu fiz com ele. Então, ele foi o escolhido da vez e hoje eu vou tentar fazer essa super trollagem com ele. Eu e o Brenner somos amigos há muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Eu acho que deve ser uns 6, 7 anos que a gente já se conhece. E hoje, a ideia da trollagem vai ser simplesmente falar pra ele que eu não quero mais ser amigo dele. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito triste se eu simplesmente, de uma hora pra outra, falar que eu não quero mais ser amigo dele. Eu vou imitar umas desculpas, vou falar que a gente tá brigando muito. E a gente nem briga. E vai ser essa a ideia da trollagem. Eu marquei te gravar com os meninos um pouco mais tarde hoje. E eu vou ligar só pro Brenner e pedir pra ele vir mais silva. Eu vou ligar pra ele, vou dar alguma desculpa falando que eu quero conversar com ele antes. Então, eu vou pedir pra ele vir um pouco mais cedo, antes dos meninos. Antes de eu ligar pra ele, pedindo pra ele vir aqui na minha casa mais cedo, eu já queria pedir pra você que tá vindo nesse vídeo, deixar o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes. Galera, 100 mil joinha vai ser a meta. Se a gente conseguir bater 100 mil likes nesse vídeo, eu trago mais trollagens pra vocês. Queria pedir pra vocês também já se inscreverem no canal. Eu posto vídeo aqui todo dia, sem exceção, às 19 horas pra vocês. Então já se inscreve pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu posto aqui no YouTube. Fechou? Quem tá vendo esse vídeo e ainda não me segue no Instagram, me segue, que também é Reinaldinho. E me segue no TikTok também, que também é Reinaldinho. Se você me seguir nessas duas redes sociais, além do YouTube, você vai ficar por dentro de toda a minha vida. Então, me segue lá também. E agora, vamos começar a fazer essa trollagem. Eu vou ligar pro Brenner agora, então. Eu já vou ligar pra ele meio frio, meio distante, assim. Provavelmente ele já vai perceber que eu tô estranho. E aí, vamos ver o que ele vai falar, ó. Vou ligar pro Brenner aqui. Tá chamando. Vamos ver se ele vai atender. Aí, tá chamando, tá chamando. Alô? Brenner? Opa! Me informe mais? Mais ou menos, velho. Eu tô meio incomodado com os negócios aí. Inclusive, eu queria até ver se você não pode vir aqui na minha casa mais cedo, ou antes dos meninos chegarem, pra gente poder trocar uma ideia. Ah, você tá falando de eu ir agora, mais ou menos? Mano, mais cedo, Fraga. Rolou umas paradas aí. E eu queria conversar com você, esclarecer umas coisas. E eu queria conversar com você antes da gente gravar, Fraga. Então, se você conseguisse chegar aqui mais cedo... Tá, mas já aconteceu alguma coisa? Eu vou ser bem sincero. Aconteceu. Demorou, mas vem... Vem mais cedo mesmo, que eu queria conversar com você. E é uma parada que eu acho que não pode deixar pra depois, não. Demorou? Não, não tá. Então, eu vou correr aqui e daqui a pouco eu tô aí. Demorou, demorou. Tô te esperando. Falou. Até mais. A primeira parte da trollagem já foi concluída. Agora é só esperar ele chegar, pra gente dar continuidade pra trollagem. Antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa muito clara pra vocês. Isso é só uma brincadeira. É só uma trollagem entre amigos. Eu não tenho intenção nenhuma de magoar ele, de deixar ele triste ou de fazer qualquer mal pra pessoa dele. Então, assim, provavelmente na hora ele vai ficar meio em choque. Não sei como ele vai reagir. Mas podem ficar tranquilos que depois eu vou desmentir, vou falar que é uma brincadeira. E é uma trollagem, mano. Quando o Brennan chegar aqui, eu vou ser o amigo mais estranho do mundo. Eu vou tentar ser frio, vou tentar ser grosso. Vou falar que eu não quero mais a amizade dele. Eu tô um pouco nervoso, mano. Porque eu, sinceramente, não sei qual vai ser a reação dele. Vou esperar ele chegar. E quando ele chegar, eu volto com vocês pra continuar fazendo essa trollagem. Uma hora depois, acabei de receber um telefonema da portaria do meu condomínio. Falando que o Brennan acabou de chegar. A qualquer momento, ele vai chegar aqui na minha casa. E é o seguinte. A partir de agora, eu vou mudar completamente. Eu vou ficar frio, estranho. Você é o pior amigo de todos. E, galera, a Larissa tá segurando a câmera. E, Larissa, tenta não deixar ele ver que a gente tá gravando. Tá bom. A gente tá usando uma câmera um pouco menor pra gravar esse vídeo. Então, assim, tenta esconder. Se focar, você coloca ela parada atrás de alguma coisa pra ele não ver. Pra ele não desconfiar que é uma trollagem. Apesar que, como a gente é youtuber, né? A gente sempre tá segurando uma câmera. Eu acho que isso não vai ser o maior dos problemas. Mas é só pra não parecer que a gente tá filmando. Tenta dar uma disfarçada na câmera. Só não deixa ele ver. Cinco minutinhos depois... Cadê ele? E aí? Aqui. É, vamos subir lá. Quero trocar ainda com você. Vamos lá, amor. Só pra não me chamar no quarto lá. Mas é que, é... Sobe rápido. Porque eu não tenho muito tempo pra perder com a palhaçada não, sabe lá? Palhaçada? Não, eu quero trocar ainda com você, mano. Só guarda a susha lá e eu vou despegar lá. Só o senhor, vou te tocar ainda. Tá, eu não sou lá não, Chico. Só o cara. Deixa lá. Pá. Galera, eu fui um verdadeiro babaca com ele. Vamos pra sala, dá um jeito de esconder em algum lugar pra ele não te ver. E eu vou chamar ele pra gente conversar lá. Ele tá vindo. Não, deixa ele ver essa câmera aqui. Tá bom, eu tô escondido aqui, ó. Ó. Eu não tô entendendo, não. O que que tá acontecendo? Queria trocar ideia com você, por isso eu falei pra você vir mais cedo. Vou trocar. O que que é? Você quer ter ideia de vídeo? Você não falou pra trazer nada, não trazer dinheiro pra ser o prêmio de desafio de mil reais? Não falou pra trazer nada? Então, vamos lá. Eu não sei nem como eu falo isso com você pra falar a verdade, porque o meu verdadeiro sentimento agora é de nem olhar a sua cara. Eu não quero nem olhar a sua cara agora. Você tá brincando comigo. Não, eu tô rindo. Não, mas você tá brincando. Eu não tô rindo. Mas por quê? Como assim? Meu sentimento agora é de nem olhar a sua cara, então eu vou tentar ser breve, não quero perder muito tempo. Mano, o seguinte, quanto tempo a gente já se conhece? Uns sete anos? Seis anos? Nossa, desde a época da escola. Pois é. E desde aquela época, Brine, a nossa relação foi piorando muito. Piorando? Piorando, mano. Piorando. Eu queria assistir com você enquanto é isso, porque a gente sempre foi amigo, a gente sempre deu muito rolê junto, a gente sempre zoou muito. E mano, de um tempo pra cá, a gente tem brigado muito. Entendeu? A gente tem discutido muito. Não tá dando certo a nossa amizade. A gente não tá saindo mais junto que a gente sair, eu acho que a nossa amizade esfriou. A gente nem briga. A gente tá saindo, a gente saiu ontem, Brine, não. A gente saiu ontem, a gente não tá saindo, não tá entendendo. Se pra você a nossa amizade tá boa, pra mim não tá. Pra mim não tá. Teve aquele vídeo que a gente gravou, mano, o desafio do desenho lá, que depois a gente discutiu depois do vídeo, entendeu? Discutiu de quê? Mano, discutiu um negócio lá também, eu falei que não ficou bom. E a gente briga muito sim, eu só não tô me recordando das brigas, mas a gente briga bastante. A gente tem, Brine, tem, tem, eu tô falando que tem. É lá que você tá brincando comigo, não tá? Olha pra minha cara, eu pareço que você tá brincando? Eu pareço que você tá brincando? Parece! Você tá falando de briga, você tá falando de... Escuta, escuta, escuta. Eu te chamei mais cedo aqui pra gente resolver essa situação. Se você não deixar eu falar, não vai ter como a gente conversar. Se tá sendo grosso comigo, a gente não vai conseguir conversar. Tá, tudo bem. Eu queria falar pra você, mano, que eu não queria mais conviver com você. Eu não queria mais ser seu amigo mesmo, sabe? A nossa amizade não tá dando certo. Eu não sei nem como eu converso com você, porque... É o que eu tô sentindo, saca? É o que eu tô sentindo. Você tá falando sério? Eu pareço que você tá brincando? Não tô entendendo mais nada, tipo assim. Faz sentido isso que você tá falando? Mano, não sei, mano. Pra mim, uma amizade é igual um namoro. É um relacionamento como qualquer outro. Dura, nem curta, tá bom. Quando fica ruim, termina. Termina. E a nossa amizade tá péssima. Tá ruim? Tá péssima, Brin. Tá péssima. Tá tudo ruim, Brin. Mas o que eu fiz, velho? Mano, o que você fez? Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Eu sempre fui a mesma pessoa que você. Não tá sendo, Brin. Não tá sendo. Não tá sendo. Eu tô entendendo. Você tá estranho. Eu não quero mais ser seu amigo. Eu não quero mais conversar com você. Se possível, eu não quero mais ver o cara na sua cara. Sério? Eu pareço brincando. Eu pareço brincando. Mano, eu não tô acreditando que você tá falando isso comigo. Não, eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Eu sempre gostei de você. Minha família gostou de você. Você sempre gostou de mim. A gente sempre, sabe, se divertiu. Eu durmo aqui direto na sua casa. A gente joga. A gente faz um monte de coisa. Do nada, do nada, você me liga falando pra eu vir aqui mais cedo. Pra você falar que não tá gostando da amizade, que não tá gostando de mim, a gente briga demais. Não tô te entendendo. Brin, é isso, mano. Sério, eu não quero mais saber. Não, não, não. Você quer uma água. Água? Água. Água? Não, você deve estar pisando, né? Você deve estar... Não, não. Que água, mano? Eu tô bolado com você. Não, vamos lá. Vamos tomar uma água. Que água, mano? Que água, mano? Não, não. Ô, Brin, eu tô conversando com você. É um assunto sério. Não, vamos tomar uma água. Você vai ficar falando de água pra cima de mim? Vem cá, eu tô precisando de uma água. Gente, eu tô chocada com o que o Rinaldinho falou com o Brenner. Eu acho que ele tem pegado muito pesado. Se continuar assim, eu não sei se o Brenner vai ficar de boa ou não. Ele vai apelar feio. Vamos lá ver o que eles estão aprontando. Eu tô entendendo. Você, com certeza, você acordou de uma boa e do nada, sei lá, deu um cismou de me ligar e falar que eu não sei. Já deu. Pra nossa relação, o pingo de relação que tem, acabar pelo menos sem ser inimigo, vai embora. Passe. Tem como você ir embora? Embora. 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 Expulsar de sua casa? Não vai expulsar. Tô pedindo caramente pra você morrer na minha casa. Tem como? Mas deixa os vídeos chegar. Não, o que que eu não compro? Não, o que eu não compro? Não, o que eu não compro? Não, o que eu não chegar? Não, o que eu não chegar? Não, o que eu não chegar? Vai embora. Mas tem que gravar a sua casa? Daqui a pouco. Eu não tô nem indo pra gravação, velho. Você entendeu? A gente não é mais amigo. Não tem mais. Gravação não existe mais gravação. Eu não vou gravar com você mais também. Não, não vai gravar mais comigo. A gente não vai gravar. Você não vai ser mais meu amigo. A gente não vai gravar. Os inscritos podem até estranhar um pouco. Mas a gente não vai gravar mais junto. A gente não é mais amigo. A gente não vai dar roda aí mais junto. A gente não tem mais relação, velho. Que dificuldade que você tem pra entender? Desculpa, desculpa. Porque eu achei que a gente ainda ia ser amigo. Amigo? Malas. Desse jeito? Desse jeito? Eu só pedi pra você ir embora. Que raiva. Deixa eu pegar só uma mochila. Mochila? A mochila tá aqui. Mochila? Eu vou só pegar a mochila. Não, mete o pé que eu bando pelo correio. Você vai pegar a mochila não. Mete o pé. Como assim? Não, mete o pé. Só na tira. Como assim? Faza. Amor, só vai. Pera, 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 pera. Você peitou? Que peitou? Tá fedendo o peito. Não fui eu. Não fui eu. Faza, não fui eu. Faza, não fui eu. Faza, não fui eu. Vai embora da minha casa, pelo amor de Deus. Pera, deixa eu pegar a mochila. Por favor, só a mochila. Eu já falei que o amor de essa mochila vai correr, rapaz. Eu não quero mais chile aqui. Vai embora. Vai embora. Pasta. 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 Que foi isso? Nossa, acho que eu peguei pesado, né? Muito. Caramba, mas eu acho que ele peidou mesmo ali. Reinaldo. O quê? Fui eu, eu não aguentei. Você que peidou? Aí tava me dando vontade de rir. Eu comecei a rir aqui no canto. Só porque subiu o cheirão e eu comecei a brigar com ele. Ai, desculpa, cara. Aí, ó, teve mais um motivo pra você brigar com ele ainda e a culpa foi minha. Eu tô com medo porque eu cheguei sendo muito ignorante. Eu cheguei muito bravo, velho. Eu não dei nem um delayzinho e eu cheguei xingando muito. Será que eu já conto o que é trollagem? Vamos chamar ele antes que ele vá embora, coitado. Pior de decote que ele já tá vazando. Tadinho, gente. Tadinho, ele tá descendo todo o lixo, tudo com a cabeça baixa. Será que a gente conta, Larissa? Vamos contar, ele vai passar pelo portal agora. Anda, chama ele, chama ele. Nossa, eu tô com muita dor. Vai, chama ele. Queria levar essa trollagem mais pra frente, mas eu acho que eu não vou aguentar. Vamos lá contar pra ele que é a trollagem. Eu acho que eu peguei muito pesado com ele. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Não, eu tô só esperando o Uber chegar aqui pra eu me buscar. Eu tô trabalhando na gravação. Eu não sabia que ela estava aqui, não. Antes de eu sair embora, eu queria falar mais uma coisa com você e aproveitar pra falar isso pra câmera também. É o seguinte. É trollagem! A gente tava gravando o tempo todo, velho. Você realmente acha que eu não quero me assar, amigo, do dia pra noite? Tô gravando esse tempo todo, mano. Pelo amor de Deus, é trollagem. Trollagem. Você tá falando de verdade? A gente atrasa a curtir o tempo todo. Você tava aqui também, Larissa? Eu vi você chegando, batendo na porta. Você participou disso tudo? Claro. Eu quero ser um amigo, Brennan. É trollagem, é trollagem. Não, você falou que não queria. Não, mas é trollagem. É trollagem. Não, Brennan, você não vai ficar bolada agora. Não, não, não. Que vai embora. Não, a gente ia gravar hoje ainda sua. Brennan, a gente te ama. É trollagem. É trollagem. Não. Eu não gostei. Não, mas olha pra mim. Eu não gostei. Eu não gostei. Você tá triste mesmo? Lógico. Eu lógico que eu tô triste. Vocês chegam no mim falando, velho. Não, a gente briga muito, quer ser seu amigo mais não. Tchau, vai embora da minha casa. Pô, eu não entendi. Foi nada. O B já tá chegando pra eu ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. Não vou ficar aqui mais. Não, então peraí, Larissa. Peraí, eu vou começar aqui e depois a gente volta gravar. O B tá chegando. Não, não, peraí, peraí. Cinco minutos depois. Foi só zoeira, sério. Fica de boa. Foi brincadeira. Tá, liga a câmera aí. Liga a câmera aí. Não, não, eu fui só zoeira. Liga a câmera aí, liga a câmera aí. Tá ligado, tá ligado. Fala. Gente, agora eu tô melhor. Entendeu? Eu tinha ficado até chateado. Fiquei com raiva, porque eu não gosto de ser trollado. Ninguém gosta de ser trollado. É trollagem, brincadeira. Minha trollagem dessa aí me deixou bem bolado, mas tudo bem. Eu entendo, trollagem acontece, a gente sempre faz trollagem nos canais. Tudo bem. Vou aceitar. Você perdoou? Tem que perdoar, né, velho? Mas eu... Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Essa foi a trollagem, e não era nem minha intenção de te deixar triste, era mais me zoar, trollagenzinho de brother, trollagenzinho de brother. Se vocês tiverem gostado dessa trollagem e quiserem ver mais vídeos como esse, trollando outras pessoas, trollando até mesmo o Brenner de novo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu vou te trollar também, tá? Mais? Vou te trollar. Mais? É, essa galera gosta. Porque vocês estão doidos pra ver se trollar também, né? Eu tenho certeza. Tem muitos vídeos que estão me trollando no seu canal. Não, eu vou trollar mais. O canal, eu gosto de trollar. Eu gosto de trollar. Você vai ver, você vai ver. Espera. Não se esqueçam também de me seguir nas outras redes sociais, como Instagram, como TikTok, Twitter, Facebook, me sigam em todas as outras redes sociais. Na descrição também tem o canal do Brenner e dos outros meninos que gravam comigo. E é isso galera, de verdade, eu espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá! Tchau. 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 Tchau.